A tendência é calça jogging, vou te mostrar como usa, como é que as famosas estão usando, a gente vai comentar os looks delas. Tem também a massagem milagrosa, Miracle Touch, aí todas as famosas estão fazendo, como é que você perde umas medidas, umas calorias fazendo isso daí. Tem também alguns lançamentos de fast fashion que rolaram esse mês aqui no Brasil, mas um monte de coisa boa, então vamos começar. Não perca o look do dia, toda quarta-feira, 10h30 da noite.